Meus amigos, satisfação em tê-los aqui comigo. Hoje é dia de... Mostrar a casa! Daily Vlog! Churrasco na casa da vovó! Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga em todas as minhas redes sociais. TikTok, YouTube, tudo! Então vem com a gente visitar a casa da vovó! Então vamos entrar! Vem, 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 vem. Vai mostrando a Annelise? Então, gente, aqui já é a mesa, entendeu? Tudo mais, né? A gente ainda tá cheio de capacete, cheio de mala de todo mundo. Ah, e hoje tá vazia a casa porque todos os primos foram embora, todos os parentes foram embora. Só sobrou eu e a Annelise. É verdade. Por que você é? Minha Annelise? Prima! Então vem, vamos mostrar aqui como que é o churrasco. Oi, que bonito! Que susto! Fico cheio de suco! Sempre tem que ter um suco. A coca nunca pode faltar. Salve mulher muito divertida, tá gente? Se inscreve no canal. O feijão trouxe. Não pode faltar. Esse aqui é o que vamos... O suco meu, esse aqui é o suco meu. Esse aqui é o outro que eu não gosto. Minagrezinho não pode faltar no churrasco do Goiânia. Meu Deus! Meu Deus! Olha que lapa! Que lapa de pedra! Vamos, vamos! Lapa de acar... Não, tem nada. É um pouco de pedra. É um sustinho que eu te dei até agora você não comeu. Ai, gente, olha que lindo que tá. É, que eu vou cortar. Ai, isso é porque só tem agente pra comer. Vamos ver o que mais aqui nessa panela tem o que? Arroz branco que já tá pela metade. Tá caindo água ali. Nessa panela tem nada. O melhor é o espetinho. Um pra você. Vamos ver agora. Vamos experimentar a carne da vovó e da gotinha. Eu não quero. Não quer não? Eu quero beber bastante carne. Nota 10 pra carne da minha avó. E nota 1.000 pro coraçãozinho. Vamos continuar o tour? Vamos ver a churrasqueira. É. A churrasqueira de gente profissional. Feita de gaiola de passarinho. É? Bem, eu vou que fez a churrasqueira. Por isso que ela é muito boa. Pelo jeito, acabou o fogo. Mas o churrasco já está pronto. Ou seja, olha lá. Temos eficiência. Olha que lindo. Ai, não mostrei a linguiça. Olha aí, ó. Que loucura aqui. Essa é a pancola. Essa é a pancola. Não. Ih, essa aqui parece que tá meio cru, ó. Ah, mandioca. A gente não filmou a mandioca. No dia dos pais, no dia das mais aqui, sempre fica muito lotado a casa. Hoje não é feriado nem nada. Então foi um dia que a gente reservou só pra gravar mesmo, pra ver como que é a churrasca. É assim, só com a casa lotada de gente, de plim, e tá todo mundo trabalhando hoje, né? Tranquila. E meu avô e minha avó que são aposentados. É verdade. Ai, sobremesa. Sorvete, gente, muito emocional, família. Vamos mostrar a sobremesa. Gente, no tempo de hoje, mas no outro vídeo vai ser, tá? Vem. Vamos mostrar a sobremesa. Ah, a mandioca. Minha avó vai mostrar a mandioca. A mandioca, gente, muito bem feita pela minha avó cozinheira. Nossa. Minha avó cozinheira profissional, gente. Vamos filmar a sobremesa. Eu vou fazer chorando aí de... Vamos filmar a sobremesa. É, que eu vou tomar agora, que eu tô com muita sobremesa. Sorvetão. Ai, gente, tá meio manchado. Não é suco, não. Meio manchado. Sorvetão sem marca. Napolitano. Muito bom, gente. O meu preferido é de chocolate e baunil. Tomara que não seja feijão esse aqui. É o quê? Não é feijão. Acabou. Ah, não fomos trapeadas. Tem de flop. Ah, isso aqui não é sorvete. Isso aqui é arroz. Sempre tem que ter feijão congelado e arroz congelado. Aqui é simples, mas é tudo feito com carinho, não é? Cadê o açaí, vó? Acabou o açaí. Gente, o nosso almoço é simples, mas é tudo feito com coração. Com muita dedicação. Aqui com a minha avó. Vó, como que é a divisão de comida aqui? Quem que faz o quê? Quem que assa carne? Aqui que assa carne é o meu filho Emerson. Meu esposo também. E o gênero que é o pai dela. O Edson. O Edson está muito querido pela toda a família. O Edson está botando os dentes seus. Eu fico botando os dentes seus. A кожa nessa causa é de cheirar cal. E o resto da comida, o que é que faz? A Leicena fez o vinagrete A produção, a produção, o Mordaline e minha tia E foi isso, gente Obrigada por ter ficado até o final Esse é o meu almoço na casa da minha avó Com muita alegria, diversão Só faltou um pouco Que todo mundo que comeu foi embora Mas é isso daqui Beijo, obrigada Por todo mundo Beijo, tchau Beijo E não se esqueça de Dar o seu like e se inscrever no canal Tchau E aqui vai o sininho de notificação